A atualização 3.0 finalmente chegou, e junto com ela tivemos um lançamento global para todos poderem utilizar do Venglore 5 contra 5. Porém não foi só isso que aconteceu, tivemos também algumas mudanças nos heróis, isso mesmo. E esse daqui é o vídeo de Buffs e Neffs, onde irei falar sobre essas mudanças para deixar você atualizado. Meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se é novo no canal já vai clicando no botãozinho aqui abaixo de inscrever-se, também ativa as notificações no sininho. Aqui no canal tem vídeo sempre meio-dia, todo dia tem vídeo e todo dia também tem live. As lives é às 21 horas, horário de Brasília, horário de verão. E não se esquece de gancar o seu joinha aqui abaixo, cara o like me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos aqui para o canal. E me motiva a dar continuidade a essa série aqui, que apesar dos vídeos não serem tão longos, dá bastante trabalho para ser produzido. Apesar que a última atualização tivemos aí um vídeo de Buffs e Neffs de 45 minutos. Isso foi por conta que todos heróis tiveram alterações. Esse vídeo aqui, ele será bem mais curto. E para ele realmente ficar curto, eu não posso enrolar muito não. Então vamos direto para a primeira mudança, começando pelo Baron. A primeira mudança no Baron foi no seu atributo de velocidade de ataque por nível, que acabou sendo reduzido. E o modificador da sua velocidade de ataque do seu bônus heróico acabou subindo, de 70% para 80%. No todo, o Baron acabou levando um Neff nessa atualização com essa redução na velocidade de ataque. Grace, a mudança nessa heroína foi apenas uma, porém foi impactante. E essa mudança foi no seu bônus heróico. A redução no tempo de recarga das habilidades por golpe acabou sendo alterado. De 1.5 foi para 1.2. Bom, o que acontece com essa mudança aqui, para todos vocês entenderem, é que agora vai demorar mais para ela poder utilizar as habilidades. O tempo de recarga não será assim tão curto quando ela está lá atacando os adversários. Então, resumindo aí para vocês, para que todo mundo possa entender, esse foi mais um Neff, Neff na Grace. E agora vamos falar dessa heroína maravilhosa que acabou de ganhar uma nova skin que está muito bonita e que eu não tenho por sinal. Então, já fica até o recado aí, sem que se quiser mandar para mim, eu estou aceitando, hein, pai? Porque, moleque, é bom não haver, meu papai. E a mudança na Gwen foi a seguinte, a única mudança nela foi no bônus heróico. Assim como a Grace também só foi no bônus heróico, na Gwen não foi diferente. Apenas o seu bônus heróico foi alterado. Mas saca só essa alteração. A taxa de arma desse bônus heróico acabou subindo. Ele foi de 35% para 40%. Além disso, o tempo para o dano bônus foi reduzido, de 1.6 para 1.4. Eu acho que eu não preciso afirmar, mas de toda forma, vou afirmar sim. A Gwen acabou tendo um buff nessa atualização. Isso aí, o primeiro buff, depois de dois deaths seguidos, esse foi o nosso primeiro buff da atualização. A atualização 2.12 durou pouco tempo. Porém, nesse curto período, quem jogou com o Idris fez a festa. Esse herói estava bastante forte e foi muito bem utilizado. Então, eu já imaginava que teríamos alguma mudança nele. E foi exatamente o que aconteceu. E essa mudança foi no seu bônus heróico. É, rapaz? Parece que as mudanças hoje vão ser só nos bônus heróicos. E a mudança foi a seguinte, o bônus de poder de cristal base foi reduzido. E essa redução foi de 50 mais 3 por nível para 30 mais 3 por nível. Então, acabou sendo grande, né F? Mas não acabou por aí. A taxa de cristal também subiu. De 75% foi para 80%. Isso foi quase um balanceamento. Porém, a primeira mudança foi bem pesada. O que acontece aqui é o seguinte, o Idris estava muito forte no mid-game. Isso aí, na atualização 2.12 estava absurdamente forte no mid-game. Bom, de toda forma, esse daí acabou sendo um nerf. Isso aí, o Idris sofreu um nerf nessa atualização. Jolie! Essa heroína também teve uma mudança. Mas calma, dessa vez não foi no bônus heróico. Foi na sua segunda habilidade. O tempo de recarga dessa habilidade no seu nível máximo acabou sendo reduzido exatamente. Então, no final do jogo, a Jolie agora vai ter um desempenho melhor com sua build de WP. Sendo assim, a Jolie levou um buff nessa atualização. Se tem uma heroína que estava sendo mal aproveitada, era a Castrol. Ela não estava sendo muito valorizada, não estava com tanta atenção. E por isso, ela era raramente selecionada para um jogo. Só que agora ela teve uma mudança interessante. Vamos dar uma conferida. Essa mudança foi na sua primeira habilidade. Isso aí, habilidade A. O dano do estilhaço acabou aumentando. E o tempo de recarga dessa habilidade foi reduzido. Com isso, a habilidade A ganhou um ótimo buff. Então, a Castrol levou um buff nessa atualização e vale a pena dar uma conferida nela. Se tem um herói que está entre os três mais fortes da atualização 2.12, um dos melhores jungle foi a Koska. Sem dúvida alguma, ela estava bastante forte. E eu já estava esperando uma alteração aí, talvez um nerf para ela. Vamos dar uma conferida no que mudou. A primeira mudança foi no seu atributo de velocidade de movimento, que foi reduzido. De 3.4 caiu para 3.3. A sua segunda habilidade também teve mudanças. O dano bônus e o dano base foram reduzidos. Porém, a taxa de cristal do dano bônus acabou subindo. De 120% para 125%. Mas de toda forma, a Koska acabou levando um nerf nessa atualização 3.0 do Venglore. Como vocês sabem, na atualização 2.12, o tempo do atordoamento da Ultimate do Crew foi reduzido. E isso acabou prejudicando demais o nosso morto-vivo. Porém, na atualização 3.0, eles acharam uma forma de recompensar essa redução no tempo do atordoamento. E foi reduzindo o tempo de recarga dessa habilidade. Então, a mudança foi justamente essa no Crew. A mudança foi na sua Ultimate. O tempo de recarga acabou caindo em 5 segundos para cada nível. Sendo assim, o Crew levou um buff nessa atualização. Agora vamos falar do Lance. Esse herói teve mudanças interessantes. E acredito que agora ele será um dos suportes meta da atualização. A primeira mudança foi no seu atributo. A estamina máxima por energia máxima acabou subindo. De 20% para 30%. A sua primeira habilidade também teve mudança. A taxa de cristal da duração da imobilização acabou subindo. Ele foi de 0.2% para 0.3%. Sendo assim, essa habilidade também teve uma melhoria. E não para por aí. Sua segunda habilidade também teve uma mudança. Vamos a ela. A taxa de cristal da redução de dano passivo e ativo acabou subindo. De 15% foi para 20%. Com todas essas mudanças, não restam dúvidas. O Lance acabou tendo um buff nessa atualização. Larelai. Essa heroína também teve uma mudança. Mas foi apenas na sua segunda habilidade que teve o tempo de recarga reduzido. Sendo assim, a Lori teve um buff nessa atualização. Agora vamos falar de mais um suporte. A Lyra. Ela também teve algumas mudanças interessantes. Vamos dar uma conferida. A primeira mudança foi na sua habilidade A, que teve a taxa de saúde aumentada. Isso aí foi de 10% para 11%. Sendo assim, essa habilidade acabou tendo um buff. Mas não acabou por aqui. Vamos para a habilidade B. Bom, na habilidade B tivemos um aumento no retardo, que foi de 20% para 30%. Isso é excelente. Além disso, tivemos mais uma mudança. Que foi na duração desse retardo, que também foi alterado. Com essas mudanças, não resta dúvida. A Lyra levou um buff nessa atualização e está mais forte. Agora vamos falar dele, o Ozo. Vamos ver quais foram as mudanças nesse herói. A primeira mudança foi no seu bônus heróico. Isso aí. A cor adicional acabou sendo reduzida. Ela foi de 15% a 30% para 10% a 25%. Sendo assim, o bônus heróico do Ozo acabou tendo um nerf. Essa é uma péssima notícia. Dessa forma, ele vai durar menos em batalha. Então vale a pena tomar muito cuidado quando você estiver jogando com o Ozo aí. E talvez o Eevee se faça mais necessário do que nunca. Mas essa não foi a única mudança. Sua primeira habilidade também teve uma excelente mudança. O dano de todos os ataques da primeira habilidade acabaram subindo. Com isso, o Ozo vai causar mais dano com essa primeira habilidade. E talvez uma build WP esteja viável. Resumindo todas as mudanças, agora o Ozo vai aplicar mais dano. Porém, ele não vai aguentar por muito tempo durante as batalhas. Então tome muito cuidado. Saiba a hora certa de agressivar e de utilizar suas skills. No todo, resumindo essas mudanças, o Ozo teve um ajuste. Isso aí. Primeiro ajuste da atualização foi por conta do Ozo. Não dá para considerar um nerf. Também não dá para considerar um buff. Então ficou entre ajustes. Agora vamos falar do capiroto, do capeta, pata rachada, coisa ruim, menino danado. Ele, o Reza, isso aí. O capeta do auge e do fold. Bom, na verdade, a única habilidade dele que foi alterada foi a sua ultimate. Justamente a habilidade onde ele se transforma no coisa ruim, no pata rachada, no cabra que vocês já conhecem. Menino quinhoso. O reforço de saúde da sua ultimate acabou subindo. Mas essa não foi a única mudança. A taxa de cristal também subiu e subiu bastante. Foi de 10% para 40%. Com isso, eu posso resumir para vocês. Sai da frente que Satanás vem para levar todo mundo para o inferno, menino. Então, quando transformar a perna para que eu te tenho? Porque o bicho está forte mais que a gota. Sal ou Sol, como você preferir pronunciar essa moleste aí. Rapaz, esse herói aí foi melhorado. Foi um herói muito julgado. Mas antes dele começar a brincar bastante, acabaram indo lá e cortaram a perna do menino. Porque ele acabou levando o nerf, rapaz. Não te conta. Ele levou o nerf sim. E esse nerf foi no seu atributo. Ou melhor, em seus atributos. Porque não foi uma mudança só. A sua saúde e alcance dos ataques básicos foram reduzidos. Com isso, o Sol teve um nerf nessa atualização. É, eu confesso que eu gostei dessa notícia, né? Porque é o bichinho chato. Se tem um herói que foi muito prejudicado na atualização 2.12 do Vainglory, foi o nosso dragãozinho, querido Scarf, rapaz. Tava bem complicado no 5 contra 5. E eu senti que ele estava sendo um dos heróis mais fracos. E parece que não fui o único a pensar isso, porque tivemos uma ótima mudança para esse herói. E essa mudança foi na sua segunda habilidade, que teve o tempo de recarga reduzido. Além disso, a duração das chamas subiu. De 4 a 6 para 5 a 7. E a taxa de cristal do dano por segundo acabou subindo também, rapaz. É, eu não te conto. Foi de 110% para 130%. Com isso, Scarf teve um excelente buff nessa atualização 3.0 do Vainglory. Sky, essa heroína também teve uma mudança. E a mudança foi na sua segunda habilidade, que teve o tempo de recarga reduzido. Sim, essa foi a única mudança na Sky. Então ela teve um buff nessa atualização. Outro herói que teve mudanças foi o Taka. Isso aí, foi na sua segunda habilidade. E a mudança foi na taxa de cristal da sua cura, que foi isso aí, rapaz. Reduzida. De 30% acabou caindo para 20%. Com isso, o Taka levou um nerf nessa atualização. Vária, essa heroína também teve mudanças. E a primeira dessas mudanças foi no seu atributo. Pode ser mais específico no atributo da taxa de cristal, que acabou subindo. Foi de 25% para 30%. Com isso, seu atributo teve um buff, mas não acabou por aqui. Vamos para a próxima mudança nessa heroína. E a outra mudança foi na sua primeira habilidade. A taxa de cristal do rebote e do impacto foram reduzidos. Isso aí, a primeira habilidade acabou tendo um nerf nessa atualização. Com isso, podemos considerar que a Vária teve um ajuste, onde foi tirado de um lado e acrescentado no outro. Então esse foi o segundo ajuste dessa atualização, juntamente com o Ozu. Agora vamos falar do Vox, começando pelo seu atributo. A taxa de cristal dos seus ataques básicos subiu. Foi de 50% para 55%. Então o seu atributo teve um buffer. Porém, não acaba por aqui. Ele também teve uma mudança, que foi na sua segunda habilidade. O dano bônus dessa segunda habilidade foi reduzido. Com isso, essa habilidade teve um nerf. No todo, o Vox também teve um ajuste. Então foi o terceiro ajuste dessa atualização 3.0 do Venglore. Então tá aí, jovens. Finalmente terminamos o buffs e nerfs da atualização 3.0 do Venglore. Como falei, foi bem mais curto do que o último vídeo, que foi de 45 minutos. Porém, por ser menor, não quer dizer que ele deu menos trabalho. Esse vídeo aqui também deu bastante trabalho para ser produzido. E eu conto com o seu apoio para que eu possa continuar essa série. Então ganhe com o joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que todo mundo possa ficar atualizado sobre as mudanças. E não se esquece, se você é novo no canal, clica aqui abaixo, meu fio. Clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Até a próxima. Tchau!